Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aos destaques do plantão policial desta sexta-feira, 27 de novembro de 2020. Uma mulher de 33 anos foi agredida a pauladas pelo marido de 35 anos, isso aconteceu na noite de ontem em Limeira. Essa mulher disse que chegou a acionar a polícia militar, mas disse que não queria que viaturas fossem ao local, porque segundo ela, ela não queria que o marido fosse preso e por se tratar de uma violência doméstica, provavelmente ele sairia sim preso da casa onde ele cometeu essa agressão contra a mulher. Ela então foi até a delegacia, se dirigiu pessoalmente ao plantão policial e fez a denúncia de lesão corporal, que esse homem teria agredido ela com um pedaço de pau, batendo contra a testa, braços, pernas, pé, enfim, essa mulher apanhou com um pedaço de pau desse marido. Ela disse ainda que não era a primeira vez, ela já era vítima de violência, já teria acontecido outras vezes casos de violência do marido contra ela, mas até então ela não teria tido coragem de denunciar, não teria procurado fazer uma denúncia junto à polícia. Dessa vez a mulher fez a denúncia foi orientada para que hoje, nessa sexta-feira, ela passe por um exame médico para anexar essa ficha de atendimento na denúncia contra esse homem e o caso automaticamente, se tratando de uma violência doméstica, automaticamente será encaminhado para a delegacia de defesa da mulher. Essa mulher vítima de violência pode também procurar a delegacia para que ela seja acompanhada. A delegacia de defesa da mulher, a DDM, tem um atendimento especializado para mulheres vítimas de violência. Infelizmente, mais um caso de violência que a gente vê acontecer na cidade de Limeira. E a mãe de uma adolescente de 12 anos, uma menina de 12 anos, procurou o plantão policial na noite de ontem para relatar que essa garota teria fugido de casa com o namorado. A mãe disse que esse rapaz já tem 18 anos e que a garota pegou ali uma bolsa, uma mochila com roupas e deixou a casa por volta das 5 da tarde. Ela foi então na delegacia no período da noite, fez essa denúncia que seria de desaparecimento de pessoa. A menina vai ser tratada agora como uma garota, como uma pessoa desaparecida. O RG dela fica bloqueado e a polícia deve investigar aí o paradeiro dessa menina até que ela volte para a residência para os cuidados da mãe. Afinal, é só uma menina de 12 anos de idade. E teve um caso ainda que aconteceu também na noite de ontem no Jardim Glória. Um indivíduo teria invadido uma empresa de ferramentaria e cometido danos ali contra o patrimônio, contra o prédio dessa empresa. Ele foi visto pulando o muro de dentro para fora por um vigilante de rua. Quando o vigilante viu, até tentou alcançar esse rapaz, chamou a guarda civil municipal. A guarda também fez buscas. É um rapaz já conhecido nos meios policiais. O apelido dele foi citado no boletim de ocorrência. Enfim, a guarda tentou procurar esse rapaz, não chegou a encontrar porque ele se embrenhou numa mata, numa mata fechada que tinha próximo ao local. Acabou não sendo localizado. Ele causou danos ali no poste padrão, teria usado alicate. Na verdade, ele até abandonou uma mochila para trás, onde tinha um alicate, tinha facas ali dentro, que ele estaria usando para tentar furtar esse imóvel. O caso acabou sendo registrado como dano, dano ao patrimônio por conta dele ter estragado essa parte do prédio e não ter levado nada. Acabou não conseguindo concluir essa tentativa de furto. Foi frustrada por um vigilante de rua que acionou a guarda civil municipal de Limeira. Estes são os destaques de hoje do plantão policial. Eu volto na semana que vem com mais destaques. Um ótimo final de semana para você. Até mais.